Fala pessoal, os jogadores do Figueirense fizeram história na noite desta terça-feira ao não entrarem em campo contra a equipe do Cuiabá pela Série B do Campeonato Brasileiro. O W.O. não é exatamente uma novidade, mas o motivo pelo qual os jogadores não entraram com um protesto previamente anunciado e avisado para a diretoria de que iria acontecer e pelo motivo pelo qual ele aconteceria, eu acho que torna-se um divisor de águas dentro do futebol brasileiro. A gente precisa parar de ser amador. O futebol se tornou muito profissional para a gente ver clubes com tanta tradição nas mãos de pessoas incompetentes e que simplesmente administram o futebol como se fosse qualquer coisa. E sem enxergar o fim, o objetivo fim, que é o torcedor, sem se preocupar com o torcedor e especialmente de não valorizar profissionais que estão lá, movidos por uma paixão, defendendo um clube, mas realizando a sua atividade fim, o seu ofício, a sua atividade profissional. E o mais curioso é que o Figueirense adota um modelo desde 2017 de clube empresa, que inclusive é uma ideia de vários dirigentes, há um movimento na Câmara dos Deputados, através do presidente Rodrigo Maia, para que haja uma legislação de que clubes cada vez mais adotem esse modelo de gestão. Botafogo também, com os irmãos Moreira Salles, também vem adotando esse modelo. Só que aí quando você entende que um modelo de gestão clube empresa pode profissionalizar o futebol, ele pode ajudar o clube a gerir as suas finanças, especialmente, o que essa diretoria que está lá no Figueirense faz? Exatamente o contrário. Historicamente, eu sempre ouvi de comentaristas mais velhos, de que o principal reforço que você poderia contratar para o seu clube, seria pagar o salário em dia. Não existe reforço maior, porque existem duas operações diferentes no futebol, né? A primeira é contratar, a segunda é pagar. Os clubes adoram anunciar jogadores, dar satisfação para a torcida, trazer reforços de peso que lotam aeroportos, montar elencos e na hora de pagar esses profissionais, as dívidas vão se arrastando. Não apenas os salários desses profissionais, mas muitos funcionários do clube, do staff que fazem o clube girar, às vezes não ganham o salário no dia 5. E aí o medalhão, o jogador tal lá, acaba sendo premiado, porque se atrasar o salário daquele lá, a grita vai ser grande. Só que desta vez, os jogadores do Figueirense estão de parabéns, porque eles se mobilizaram não apenas por eles, mas por uma classe. Eu sei que atrasar salários não é algo comum no futebol, mas não deveria ser, né? Na verdade, isso não deveria acontecer. São profissionais como todos, ah, mas jogador de futebol ganha muito, uma parcela muito pequena ganha muito. E mesmo que eles ganhem muito, quando você assina um contrato, se comprometendo a desenvolver a sua atividade, a usar a sua imagem pra jogar por aquele clube, você precisa receber por isso. Um clube, ele tem uma receita muito grande de televisão, de sócios, de patrocinadores, e você precisa gerenciar tudo isso. E o presidente dessa empresa, gestora do futebol do Figueirense, que é a Elephant, ele tem envolvimentos com o Ricardo Teixeira, com o Sandro Rossell, ex-presidente do Barcelona. Ele está envolvido em outras coisas e, notadamente, não está preocupado em cuidar do Figueirense. Eu espero que a maioria da torcida esteja com os jogadores. Eu fico imaginando, na angústia do torcedor, que não vê o seu time entrando em campo, numa competição oficial. E aí, por conta disso, perde por 3x0, é o regulamento. E se não acontecer, no próximo final de semana, do Figueirense não entrar em campo de novo, ele pode, sim, pela legislação, mas tem que ir a tribunal, ser excluída. O Figueirense é excluído do campeonato, da Série B, o que acarretaria o rebaixamento para a Série C. Isso é terrível para o torcedor. O torcedor não tem nada a ver com isso. Ele quer torcer pelo seu clube. O Figueirense tem 98 anos de história, gente. Campeão catarinense, disputou tantas vezes a Série A. Está na Série B aí, momentaneamente. O futebol catarinense tem muito recurso. Há poucos anos botou 5 equipes na Série A. Que Estado consegue isso? O futebol catarinense é muito rico, mas mal gerido, mal administrado. E no caso do Figueirense, um descaso total com jogadores profissionais que já haviam reclamado, não tiveram seu desejo atendido e tomaram uma atitude digna. Eu reconheço, eu valorizo e eu parabenizo especialmente o que eles fizeram. Tomara que não fique por aí. Eu já vi outros jogadores se movimentando. A classe é muito desunida de técnicos, de jogadores. Tomara que as pessoas olhem para o que está acontecendo no Figueirense. Porque por uma má gestão, o clube pode ser rebaixado. Jogadores podem ser demitidos amanhã ou depois. É o que já está acontecendo dentro de uma pressão interna terrível. Que se olhe, que a CBF olhe, né? Porque daqui a pouco fica muito fácil, muito cômodo deixar o clube ser administrado por uma empresa. E o fim esportivo fica em segundo plano. Os clubes não são bancos. Eles trabalham com a paixão do torcedor. E ignorar isso é algo terrível. Não deve ser feito. Inscreva-se no canal, hein, gente? Obrigado pela participação de todos aqui. Estou lendo todos os comentários. Vamos juntos. Até a próxima. Tchau. Tchau.